A galera costuma me chamar de JV. O João tem vários. Eu gosto de coisa mais exclusiva, né? Tenho espelho em casa, então não vou negar. Eu sei que eu sou bonito e tal. Muito tempo que eu não tomo não, acho que nem lembro. Eu já traí, não vou negar. Já pisei na bola, vacilei. Até por conta da idade também. Não querendo passar a culpa pra ela, mas ela sabe onde ela tava se metendo. Tô entrando pra gastar onda, pra curtir. Pegar a mulher dos outros, né? Tchau, tchau.